31 de dezembro, afinal de contas, como foi esse ano dentro do mercado agropecuário? Análise é com Rafael Lima. Rafael, boa tarde, por onde anda você? Boa tarde, Fabélia, boa tarde a todos. Fabélia, falamos em loco do médio norte do Mato Grosso, mais propriamente dito na região de Sorriso, município de Sorriso, onde aqui nós temos visto lavouras de muito alto poder produtivo. Teto produtivo alto. Isso nos proporciona dizer que o Brasil certamente deva colher uma boa safra nos meses de fevereiro até maio, dependendo da sua região. E esse fator é um fator que dá estabilidade, dá calma, dá tranquilidade aos mercados. Hoje também é o último dia do ano de 2019, então isso nos permite fazer uma retrospectiva, onde o nosso produtor brasileiro, no primeiro semestre, enfrentou algumas dificuldades de comercialização, trazido pela guerra comercial e a demanda não tão aquecida e proporcionando preços razoáveis, preços até, de certa forma, baixos aos produtores, onde a maioria conseguiu guardar os seus produtos e veio o ano fazer negócio no segundo semestre. No segundo semestre, nós tivemos um melhor aproveitamento dos negócios, trazido por questões de crescimento do câmbio e também por crescimento da demanda, onde a China veio buscar forte o produto brasileiro, tanto soja quanto milho, aliás, principalmente, até podemos sinta que o milho foi a grande vitrine para o segundo semestre, onde os produtores conseguiram boas negociações e saíram a vender seus produtos. Inclusive, para o milho de 2000, soja e milho de 2020, os produtores fizeram também bastante negócio e aproveitaram essa questão de preço. Nós tivemos os Estados Unidos enfrentando esse ano uma das suas piores safras norte-americanas, trazido primeiramente por dificuldades no clima e, em segundo lugar, trazido pela guerra comercial, onde a demanda não voltou para os Estados Unidos e ficou concentrada aqui no Brasil. Nós também temos a situação que a soja brasileira foi plantada na janela ideal, causando um pouco de atraso perante os últimos três anos, porque conseguia se plantar um pouco mais cedo e isso dava uma janela mais favorável e um pouco maior para o milho de segunda safra, porém, entrou-se na janela ideal do plantio da soja e isso fez uma boa produtividade para a possível safra de soja brasileira. Então, nós temos esse cenário. Agora, o clima já se permite a dizer que pode se estender as chuvas para o mês de março, abril, aqui na nossa região e isso é um fator positivo ao nosso produtor. Então, as perspectivas é de boa produtividade, as perspectivas foram que os preços aconteceram durante esse ano, o produtor aproveitou e agora, no final, já em 2019, teve as eleições na Argentina e foi um fator positivo para o produto brasileiro, porque quem foi eleito lá é um presidente que não é bem conceituado perante o mercado de grãos. A esquerda argentina volta a tomar conta da questão do governo e isso não foi olhado com bons olhos pelo mercado e o mercado deve, sim, tornar mais atraente ainda a questão da demanda retornar para o Brasil e ficar principalmente na nação brasileira. Então, com isso, nós podemos declarar que o produtor teve boas oportunidades de comercialização, terá ainda bons momentos para comercializar o seu produto 2020, tanto soja quanto milho e nós deixamos aqui o nosso abraço esperando que todos tenham boas festas de final de ano e boas produtividades para 2020. Obrigado e é só até o momento.